Fala pessoal, bom dia, beleza? Estou aqui para começar mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na prainha, né? Pode ver os barquinhos aqui, o cartão postal aqui de Guaravarei. Vou apresentar mais uma opção de apartamento para vocês. O vento está vindo, está forte hoje, está vindo bastante hoje aqui. O meu vento está vindo, né? Leonasmo. Mas vamos ali te apresentar o apartamento. Apartamento 3 quartos, duas vagas gerais, imobiliado e decorado. Novinho, novinho. Esse prédio aqui, ele tem uma vista para a prainha lateral, né? E tem uma vista para a praia do Morro por ser andar alto. E aqui de frente, se é a área de lazer daquele hotel Porto do Sol, né? Não está muito bem localizado aqui, próximo de mercado, próximo de banco, próximo de todo o comércio local aqui, né? Aqui é uma região muito boa, muito tranquila. Mas para quem visa morar mesmo, né? Tem um cantinho sossegado aqui perto da Praia do Morro, perto do centro de Guaravarei. Esse é o edifício ideal para você. A fachada é essa daqui, ó. Esse edifício vai de uma rua a outra, né? Então, tem apartamento de fundo. Ou ele é frente para essa rua, Aristide Carumaru, ou ele é frente para a rua San Pedro. E todos eles têm uma vista lateral para a prainha, né? E esse apartamento, apontar a janela para vocês terem uma noção de qual que eu estou lá. Tá vendo? Essa coluna aqui de trás, e essa coluna, que está no centro de Guaravarei, deve botar esse lado. Vamos lá conhecer! Pessoal, chegamos aqui dentro do apartamento. Uma unidade de 3 quartos. Toda mobiliada, decorada, apartamento vai ser vendido assim. Nada vai sair, né? Talvez coisas pessoais, roupa de cama, essas coisas. Mas ele vai ser vendido desse jeito aqui. Com essa decoração, essa mesa, tudo que é grosso aqui, tudo que é mobília. E esses quadros também vão ficar, tá bom? É um prédio novo, moderno. Em nome desse edifício aqui, como vocês viram no começo do vídeo, Ernesto Saraiva. A construtora que fez esse edifício, é uma construtora que implementou aqui em Guaravarei, aquele sistema de aquecimento de água, é por energia solar, fotovoltaica, né? Então, é uma construtora muito boa, que preza muito pelo acabamento. Você pode reparar que os acabamentos dessa construtora, em geral, em todos os edifícios, são muito bons, ó. Olha o rodapê como que é. Vamos começar aqui, né? A sala, dois imbientes. Sala de jantar. Sala de estar, né? Tem um painel com a TV, esse sofá aqui. Ali é a mesa, né? Olha os detalhes dessa bancada aqui, desse aparador. Esses cristais aqui, tá vendo? Utilizou também os espelhos, pra aumentar a sensação de espaço, do ambiente, né? Usou essas plantas aqui. Elas são artificiais, mas parecem ser de verdade, né? Uma planta que você não tem a necessidade de ficar se preocupando em regar, né? Pra não morrer. Colocou na parede esses painéis aqui, pra dar uma diferença de textura. Colocou aqui, isso aqui parece um papel de parede, com uma textura bacana também, numa cor legal, uma cor mais pastel. Aqui, nós temos a cozinha, é um conceito mais aberto, mais moderno, já toda equipada, geladeira, micro-ondas, fogão, pia dupla, né? Com cuba dupla, coifa, né? E aqui nós temos a área de serviço aqui, mais escondida, né? Espaço da área, é o ideal, né? Um tanque grande, uma máquina de lavar também grande, cabe aqui tranquilamente. Tá um pouco bagunçado, né? o interessante pra gente aqui é olhar o espaço, qual é a disposição do apartamento. Aqui fora, foi feito todo o fechamento de vidro, aqui, como vocês podem ver, na varanda gourmet. Foi feito de fato uma varanda gourmet aqui, ó. Colocou ali um frigobar, colocou ali uma... Como que fala? Pra deixar lá a cerveja, tem um nome específico. Isso aqui é pra adega, eu acho que é de vinho, que ela lê pra cerveja. Acabamento muito bom, ó. Essa pedra aqui, é um super nanoglésio, uma pedra artificial. É muito caro, é muito bom esse material aqui. Acabamento muito, muito bom. A mesa também combinou com o ambiente, uma mesa a quatro cadeiras. Pra você tomar a cerveja, tomar um suco, se você não bebe cerveja, olhando essa vista aqui, para as montanhas. E pra Guarapari, né? Aqui a gente está vendo Muxaba. E o apartamento, esse fechamento de vidro aqui, todo sai, tá? Todo abre. Olhando aqui, a gente está vendo a prainha, né? Aqui a prainha, ali na frente, é a ponte que vai vencer, então a gente está muito bem localizado. Aqui, é a pracinha do de Muxaba. Esse daqui, esse galpão aqui, parece um galvão, na verdade é o Estrabom, deixa eu tentar dar um zoom ali. O nome está de costas, mas, olha lá, Estrabom. E está muito próximo de tudo aqui, né? Tem mercados aqui, tem banco, tem todo o comércio, praia, tem tudo. E essa vista para as montanhas. a varanda de loja se estende. Colocou todo o fechamento de vidro e todo o fechamento de cortina também, né? Para a privacidade. Aqui no cantinho da varanda, nós temos a área técnica, onde ficam as máquinas dos ar-condicionados, né? E aqui no final, a gente consegue ter uma vista ainda para a praia do Morro. Vamos lá conhecer a área íntima do apartamento, que também é muito bom, tá? Pegamos aqui o hall, hall mais íntimo. Esse é o banheiro social. Um espelho interessante, olha. Ele vem desde a pia aqui até o forro, preenchendo todo o espaço. Dá essa sensação boa, né? Um acabamento bom. Como eu falei para vocês, a água vem quente e fria e vem da questão do aquecimento solar, fotovoltaico, né? Então tem um misturador ali que você abre, mistura, fica do jeito que você quer, né? Aqui já temos o primeiro quarto solteiro. Colocou duas câmeras solteiro, um painel. Colocou essas cores aqui no quarto, mais vivas, né? Um amarelo mais vivo. Tem esse armário, quatro portas aqui. fixo já, né? E essa janela dá para a varanda onde a gente estava. A claridade não está boa porque está fechado, as cortinas estão ali fora, né? Mas abrindo as cortinas aumenta muito a luminosidade do apartamento. Fica muito claro. Aqui nós temos o segundo quarto solteiro. Já com o ar-condicionado instalado, esse quarto tem uma cama de casal, tem esse painel aqui, eu vou pegar no ângulo melhor. E também tem o mesmo padrão de móvel aqui, ó. O painel para colocar a TV, os aparelhos ali em cima. E aqui a suíte. A suíte foi feita umas alterações nela também, vou te explicando pouco a pouco. Ele colocou todo esse painel de fora a fora aqui da suíte. Uma sensação boa, dá uma sensação de uma coisa só, né? O painel não termina. Esse aqui, ó, o banheiro da suíte. Olha o espelho, olha o calamento do espelho. Ficou muito bom também. Aqui a cama, o ar-condicionado aqui em cima. O apartamento todo com papel de parede, né? E aqui seria a varanda da suíte que ele integrou. Ele colocou a cortina, fez um armário aqui, né? Colocou essas cortinas e integrou a paranda junto com o quarto da suíte. Vou abrir um pouquinho aqui pra você ver a ventilação. Deixei fechado porque aqui venta bastante. aqui, essa quadra de tênis, aquele campinho de futebol logo atrás, aquela casinha, é tudo uma área de lazer do hotel Porto do Sol, aquele hotel que fica na pedra aqui do lado. Ele tá aqui, o hotel, com essas pedras ali, né? Aqui na frente, ó. Aqui do lado tá o hotel. Você não tá vendo porque o próprio edifício dá uma tampada. mas essa área de lazer, essa vista aqui, eu não posso te dizer que é permanente porque o hotel, uma hora pra outra, pode pegar, pode vender, pode construir um prédio na sua frente. Mas tem uma vista pra Praia do Morro que você vê até o Morro da Pescaria, né? Você vê o início da Praia do Morro e o finalzinho. O apartamento não é diferente pro mar, mas tem aquela vista da Prainha e tem essa vista pra Praia do Morro. A vista da Prainha não perde porque ela é pela rua. Essa vista daqui, eu não posso te afirmar que você não vai perder porque a gente nunca sabe do futuro, né? Vamos lá conhecer as águas de garagem, tá bom? Mas eu já te peço aí deixa seu like, se inscreva no nosso canal. A gente tá todo dia postando vídeo novo aqui no canal pra vocês pra conhecer mais as opções de apartamentos aqui em Guarapari, conhecer o mercado aqui de Guarapari, tá bom? Isso ajuda a gente bastante a cada dia tá procurando mais apartamentos, mais conteúdo pra postar aqui pra vocês. Tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau. Agora, pessoal, o estacionamento desse apartamento, as vagas de garagem desse apartamento. A gente tá aqui no G3, né? O terceiro pavimento de garagem acima do térreo. Sobe por essa rampa, né? Todos os pavimentos são semelhantes, né? Porque são da disposição de vagas. Pega esse percurso que eu estou fazendo aqui e a vaga logo após aquele pilar aqui. São duas vagas. número do apartamento é o 1.005. Então, são essas duas vagas aqui, ó. Essa aqui, ó. 1.005 e 1.005. Uma vaga muito boa, grande, cabe um carro muito grande aqui, né? Vaga solta. Então, você pega, sobe a rampa, coloca o carro aqui. Você tem uma área de manobra muito grande aqui, ó. É que também é caminho pro pessoal sair, passar com os carros para pararem ali no final, tá bom? Então, é um padrão de vaga muito bom do apartamento, tá bom? Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.